Chega ao fim, depois de nove episódios, a épica minissérie Mestres do Ar, da Apple TV+, e eu, como um grande fã da parceria formada, lá no final dos anos 90, pelo Steven Spielberg e pelo Tom Hanks, que resultou nesse projeto milionário, eu confesso que eu esperava um pouquinho mais, sabe? É claro que Mestres do Ar é uma baita produção que vale a pena ser assistida, e esse vídeo é aquele desabafo do coração. E assiste até o final, porque eu tenho uma dica essencial pra sua experiência com essa história ficar verdadeiramente completa. Em 1998, o cinema era surpreendido pelo épico de guerra O Resgate do Soldado Ryan. O longa de Steven Spielberg, estrelado pelo Tom Hanks, conseguiu aliar o apuro da recriação histórica com uma descrição brutal e realista de um conflito armado como a Segunda Guerra Mundial. A parceria do Spielberg com Tom Hanks não acabou por aí. Em 2001, a dupla agora no papel de produtores, revisitou a Segunda Guerra com a maravilhosa minissérie da HBO, Band of Brothers. Com o foco na camaradagem e no drama vivido pelas missões de um grupo de paraquedistas americano no fronte europeu, Band of Brothers é aquela que eu considero a melhor minissérie já feita na história da HBO e facilmente uma das melhores minisséries na história da TV. Nove anos depois, novamente na HBO, a dupla repete o feito com The Pacific, uma continuação espiritual de Band of Brothers, que desta vez acompanha um grupo de fuzileiros navais no fronte do Pacífico, enfrentando a brutalidade e a inteligência tática dos japoneses. Eis que agora em 2024, Spielberg e Hanks se juntam novamente para produzir mais uma minissérie sobre a Segunda Guerra. E assim, Mestres do Ar é um retrato apurado e brutal da guerra, mas que carece do mesmo envolvimento emocional das séries antecessoras. Eu andei lendo os tweets, os comentários da internet, que tem uma galera que acha injusto colocar Mestres do Ar no mesmo balaio de Band of Brothers e The Pacific. Mas não é não. Essas três minisséries fazem parte de uma trilogia. O fato de Mestres do Ar não estar na HBO é apenas um detalhe. A Apple pagou muito mais e teve o direito de ser dona da terceira parte dessa trilogia, mas é o mesmo time criativo responsável pelas três obras. E a trama de Mestres do Ar acompanha os homens do centésimo grupo de bombardeio da Força Aérea Americana. Essa era uma galera que realizava missões muito perigosas de combate a 25 mil pés de altitude sobre a Alemanha nazista, enfrentando aquele frio congelante, pouco oxigênio e puro terror a bordo das fortalezas voadoras B-17. Os ingleses bombardeavam à noite por causa do perigo. Verdade. Os americanos com os B-17 iam de dia. Exato. E isso era porque a galera bombardeava à noite com menos perigo, mas não tinha precisão. Então eles ficavam bombardeando um monte de lugar que não precisava. Aí eles falavam, beleza, vamos tentar de dia que tem mais precisão. Mas é muito mais perigoso. E é isso, né? Ser membro da tripulação de um B-17 naquela base inglesa com missões diárias em céus nazistas era uma verdadeira sentença de morte. Tanto que esse grupo ficou conhecido como o centésimo sangrento devido à alta taxa de mortalidade de seus integrantes. Embora os B-17 fossem verdadeiras fortalezas aéreas com capacidade de carregar inúmeras bombas e reforçados com aquelas metralhadoras de alto calibre para se defender dos caças alemães, eles não eram páreos para os experientes pilotos nazistas e as táticas antiaéreas devastadoras. Os pilotos americanos eram praticamente amadores, com pouco treinamento. Eram meninos de vinte e poucos anos. Muitos daqueles jovens que se alistaram na Força Aérea Americana nunca nem sequer tinham voado de avião e depois ali de algumas aulas, depois de algum pouco treinamento, estavam lá, no coração da guerra contra adversários muito mais experientes. Aquelas bombas antiaéreas que explodiam no meio do ar e jorravam estilhaços pelos céus atravessando esses aviões americanos como se fossem de papel é aterrorizante. Só que essas contextualizações importantes que eu acabei de citar sobre o nível dos pilotos americanos e como eles estavam em desvantagem contra os inimigos vem através do documentário O Centésimo Batalhão que entrou no catálogo da Apple TV Plus e não na minissérie Mestres do Ar. Se você for assistir Mestres do Ar, é obrigatório assistir O Centésimo Batalhão. Esse documentário deixa a série muito melhor porque não só tem relatos dos soldados reais, como também tem relatos do próprio Steven Spielberg e narração do Tom Hanks. Pra mim é um pouco frustrante esse documentário ser uma produção separada e não integrada para ficar meio que naquele formato de Band of Brothers. O que deixa Band of Brothers uma minissérie tão única é exatamente os relatos dos soldados reais que vão aparecendo ali junto aos episódios. Eu entendo que talvez a Apple queira se diferenciar da HBO e fazer dois produtos separados, mas sinceramente, eu acho que eles mandaram mal nessa decisão. Eu, assim, quando vi Band of Brothers, no final da minissérie, o último episódio, você descobre quem são as pessoas que também eu conheci. Isso é muito legal. Eu chorei, cara. Isso é maravilhoso. Isso é muito emocionante. É muito emocionante. Pra vocês terem uma ideia, Mestres do Ar teve um orçamento estimado lá entre 230 e 300 milhões de dólares, muito superior aos 125 milhões de Band of Brothers e os 200 milhões de The Pacific. Inclusive, essa grandiosidade toda é sentida nos primeiros episódios, mas depois meio que é diluída ao longo da temporada e temos umas cenas bem feinhas nos últimos episódios. Cara, nos episódios finais, o CGI já não tá mais tão caprichado. Acho que acabou a grana, hein, Bubu? Você não sentiu isso, não? Ficou esquisito lá. É, deixa um pouco. Já o elenco de Mestres do Ar é outro ponto interessante. É um elenco de jovens atores com alguns nomes de destaque e outros que poderão ter suas carreiras alavancadas por essa minissérie. Pô, não sei se vocês se lembram, mas o Damien Lewis teve sua carreira catapultada depois de Band of Brothers, por exemplo. Mas com um elenco tão numeroso em Mestres do Ar, a trama acaba focando em apenas alguns personagens. Pra mim, faz todo sentido os melhores amigos, o Bucky e o Bucky, serem os grandes destaques da trama. Gayle Cleveland e John Egan, interpretados por Austin Butler e Callum Turner, foram realmente muito importantes na vida real. O Tenente Crosby, interpretado pelo Anthony Boyle, que inclusive já tá em outra minissérie, você viu, né? Parece o trailer. Aquela minissérie do assassino do Lincoln já é esse mesmo ator. Ou seja, aquilo que eu falei de essa minissérie alavancar carreiras, já tá comprovado. Aqui em Mestres do Ar, ele é o navegador responsável por montar as rotas de ataque e retorno das missões e é o narrador oficial da minissérie também. E o Tenente Robert Rose Rosenthal, interpretado pelo Nate Mann, considerado um dos melhores pilotos do grupo e que teve suas convicções testadas pelos horrores da guerra, também é outra icônica figura real que teve seu merecido espaço. Através deles, a trama vai mostrando não só a experiência de como é passar por um conflito bélico cruel como a Segunda Guerra, mas também é a oportunidade de conhecermos outros pontos de vistas dentro desse contexto. The Pacific mostrou a pressão psicológica exercida pela guerra, com soldados lutando não só pela vida nas florestas do Pacífico, mas também pela sua sanidade. Já a Band of Brothers mostrava o companheirismo extremo que não conhecia limites e sempre pronto para sacrifício em prol de seus irmãos de guerra, seja no treinamento, na Inglaterra ou em território inimigo na França. Mestres do Ar é um mergulho profundo em outro ângulo da Segunda Guerra, talvez o mais crucial de todos, a batalha pela supremacia aérea. Quem controlasse os céus venceria a guerra. Quem fosse o Mestre do Ar poderia lançar ataques anfíbios e terrestres com segurança, poderia aniquilar fábricas de armas inimigas. Ser o Mestre do Ar era ser o mestre da guerra. E a verdade é que pra mim a minissérie Mestres do Ar acaba perdendo um pouco na confusão de querer contar muitas coisas que são largadas pelo meio do caminho. O nosso querido Crosby se envolve com uma linda espiã que na reta final da temporada é completamente esquecida. O personagem do Austin Butler é dado como morto ali em algum momento no meio da temporada e depois reaparece vivo só pra forçar a barra num reencontro emocionante com o seu melhor amigo que pra mim não funcionou muito. Inclusive, fica um pouco evidente como o Austin Butler teve dificuldades de esquecer que não estava interpretando mais o Elvis Presley, né? Eu sei que ele começou a filmar Mestres do Ar pouco tempo depois de Elvis mas claramente ele demorou bastante pra que o espírito do Rei do Rock saísse do corpo dele, né? Ele tá muito malemolente e canastrão no começo da temporada. Se por um lado temos um contexto rico e diverso com esses quatro personagens a série apresenta seu principal defeito com os outros. Personagens entram e somem da narrativa com a mesma rapidez que um avião cai quando é atacado. Muitas vezes eu me pegava pensando, né? Pra que gastar tempo em aprender o nome de tal personagem se ele vai ser eliminado daqui a 10 minutos. E isso acabou tirando muito do peso emocional da narrativa pra mim. Eu achei muito injusto usar o Barry Keegan e o Chute Gatua no material promocional da minissérie. São dois coadjuvantes de luxo que mal aparecem. Outro ponto gritante de sub-aproveitamento da temporada é dedicar somente um episódio aos pilotos do Red Tails. Cara, isso era mó legal quando eles aparecem lá e a gente vê que é uma galera muito talentosa. Eu queria ver mais! Tem um episódiozinho de nada dedicado a eles. No final, eles acabam surgindo apenas como uma espécie de nota de rodapé na narrativa. E com o drama esvaziado, o que me restava era aproveitar a beleza e a plástica das batalhas aéreas. E talvez seja esse o grande problema de eu não ter amado essa minissérie. Eu senti falta de uma narrativa mais organizada, mais focada. É muito legal quando a gente entende como a tecnologia foi crucial pra vitória dos aliados. O sistema de mira pras bombas aéreas e os caça P-51 foram essenciais para a conquista da supremacia aérea. No final das contas, Mestres do Ar entrega novamente uma recriação muito boa do período com o uso inteligente de design de produção e de efeitos visuais muito bons. Mas no final das contas, falha no principal. Gerar emoção. Mestres do Ar é como se fosse um avião B-17 das minisséries. É imponente, é poderoso, é assertivo, mas é frágil e completamente dependente do talento de seus personagens. É algo que até levanta voo, mas acaba sendo obrigado a voltar no meio do caminho devido a alguma falha mecânica, não cumprindo assim a função crucial pela qual foi criado. Minha nota para Mestres do Ar, três estrelas e meio, na verdade seria três, eu dei mais meia estrela porque o documentário deixou muito bom, ajudou a gostar bastante. Com certeza, essa é a produção mais fraca da trilogia. Band of Brothers ainda é a melhor disparada, The Pacific é a segunda melhor e Mestres do Ar leva a medalha de prata. Mas a dica aqui é essa, assista todas essas minisséries, e principalmente é o documentário O Centésimo Batalhão. Não vai embora sem dar like nesse vídeo, compartilha ele com algum amiguinho e confere aí se você está inscrito no Série Maníacos porque esse é o melhor canal de séries do Brasil, tá bom? Vem fazer parte dessa comunidade. Beijoca!